Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento, para comentar o resultado da Multi, antiga Multilaser, a empresa de bens de consumo, desenvolvimento, fabricação, distribuição, venda e pós-venda de inúmeros produtos bem variados, de eletro, apete, papelaria, várias marcas próprias licenciadas, a gente tem várias possíveis licenças novas para comentar mais para frente, a estrutura de acionistas na tela, para o pause, apenas para a informação de vocês. Na sequência, a evolução do preço desde a última análise, com queda, vejo o descasamento completo com a dinâmica, se começar a cair para baixo do último preço pago, a gente vai pegar mais ativo aqui. Vivemos um momento bem ímpar com a operação, como comentado toda a análise há bastante tempo já, mas sim, caminhando para um desfecho positivo do mesmo, o processo ocorrido e explicado no vídeo do quarto trimestre de 2022, primeiro trimestre de 2023, ainda com efeitos da migração dos sistemas internos, estão ainda tomando porrada, segundo trimestre, terceiro trimestre de 2023, com acompanhamento e resultados bem negativos na operação financeira, todos os vídeos aqui na descrição, aqui embaixo, o vídeo do IPO com a explicação mais estrutural da forma que a operação, que a empresa opera. Nesse trimestre, a gente tem uma evolução menos positiva, ainda assim indo na direção correta, a gente tem a virada ali do EBITDA para o positivo, por exemplo, a evolução, mas com muito espaço ainda para crescer. A operacional financeira na tela, lembrando que base comparativa do mesmo período do ano passado é uma base pontualmente muito forte, foi um respiro ali que deu, que pareceu que ia levantar e logo voltou a piora contínua, então foi um trimestre especialmente positivo, então o comparativo aqui é um delta injusto, certo? Receita líquida com uma queda de 10,6% versus o mesmo período do ano passado, um aumento de 21,1% versus o período anterior. O EBITDA com uma queda de 19,7% versus o mesmo período do ano passado, vindo de um negativo no período anterior, então positivo. Prejuízo líquido vindo de lucro líquido versus o mesmo período do ano passado e uma redução no prejuízo líquido de 24,3% versus o trimestre anterior. Então é um resultado que vem com melhoria, se eu pensar trimestre a trimestre. Lucro líquido com mais de R$ 90 milhões de efeito cambial, teria sido lucro líquido igual ao EBITDA, não fosse esse efeito cambial da subida do dólar. O dólar voltando, esse resultado volta eventualmente, esse resultado perdido agora volta lá no futuro. Temos continuidade de geração de caixa, está levando o caixa líquido a R$ 313 milhões. Abertura do cronograma com custo médio aí na tela, para vocês verem. Está nada que chame a atenção, está bem tranquilo com relação à alavancagem. Nos estoques, continuamos com redução, agora em níveis ótimos. Devemos começar a consumir caixa pelo crescimento da operação repondo estoque no próximo trimestre em diante. Nos canais de venda, governo postergando, contratação. Então o governo aí num momento normal deve representar 10% da receita, ele está em 4 ponto alguma coisa, 4.9, alguma coisa assim, 4.6 talvez. Segmentos na sequência, e aí aqui vários pontos, a gente tem ajuste constante, consistente no mix, com enxugamento dos produtos menos rentáveis e foco nos produtos mais rentáveis. Smartphone virtualmente no zero, que a gente teve problema com aquilo, está vendendo ali o saudinho restante, empatando no 0x0 ali no ganho, com a subida do dólar, que acabou ajudando. Office supplies, office and supplies ali, office IT, office and supplies, com a parte de gamer ruim, com produtos ainda da pandemia que não acabaram ainda, mas já estão acabando. A parte de segurança na mesma vibe, produtos antigos ali acabando. É só cruzar a linha do antigo para o novo, assim como no gamer ali, começa a coisa a fazer sentido e a aumentar a margem. E redes com troca ali da linha de tecnologia de provedores e tal, provedores, roteador, não sei exatamente qual é o ponto ali, mas é comentado na teleconferência, esse não é o ponto. A questão é que teve troca de tecnologia, mas acaba tendo obsolescência do aparelho antigo, que acaba indo com desconto e tal, mas isso daí é do negócio. Isso daí não é nada que eu veja como erro de julgamento deles, nem nada, é por isso que não é do negócio. Se eventualmente acontece isso, se eventualmente você tem algum nível de perda no teu estoque. A VATS de loja de moto elétrica, não está legal, está pouco relevante para a operação, mas não está rendendo na direção que seria positiva, de expansão. A gente vai ter produção de modelo a combustão naquela fábrica que já estão contratando. Estratégia comercial, aquela que a gente comentou lá atrás, que era arriscada e tal, tinha que ver como ia ser recebida pelos clientes e por aí vai, clientes e a galera que demanda aqui da multi, indo com sucesso, tendo evolução. Novas parcerias sendo fechadas, como comentado, três novas parcerias quase fechadas para começar a trabalhar, de importação e venda e mais uma parceria, uma quarta aí, de fabricação de mobilidade elétrica, fabricação com margem garantida, a marca é local e já tem o mercado próprio, todas aí firmes, quase fechando essa última ali, para ganhar participação sem risco comercial. Para os próximos trimestres, a gente tem o dólar aí para olhar, não tem como prever a oscilação como é que vai ser, eu imagino que tem uma continuidade de arrefecimento. Frete, caro ainda, está aí com atraso e a seca no norte, especialmente para telas ali na zona franca de Manaus, deixa a dinâmica de resultados para os próximos trimestres incerta. De qualquer forma, a gente deve ter a continuidade da melhoria, mas não dá para saber o quão positivo vai ser ou não. Até agora, Manaus produzindo forte, com o sistema secundário já engatado de balsas, para caso dê algum problema, eles terem ali como garantir. Então, tem um plano B ali já instaurado. Isso dito, a gente teve um trimestre com contínua melhoria, operação fazendo inúmeras mudanças, focando em evolução, tendo atingido o principal, que é a garantia da sobrevivência, com o caixa líquido ali, está aí evoluindo na qualidade operacional. Ainda devemos ter trimestres pressionados à frente, como falado há algum tempo já, mas nada que justifique o preço, dada a clareza de caminho para a melhoria da operação. A minha posição está aqui do lado, R$4,90 triplicada, R$3,40 aumento de 64%, R$2,41 aumento de 40%, R$2,05 de 28% e R$1,74 aumento de 27% da posição total. A operação passando por um momento pontualmente negativo, já chegando no final do processo de retorno à qualidade, claramente não linear, a clareza de caminho para reestabelecimento da qualidade operacional é algo que me deixa bem tranquilo. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba o investimento com 100%, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolso, opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e nos vemos amanhã no Movimentos da Semana. Valeu, galera, beijão!